Mano, eu ganhei esse Fórmula 1 2015 aqui em algum site aí que dá jogo de graça na Steam E eu vou jogar ele, véi, tô nem aí Vou baixar ele aqui, 10GB de puro Felipe Massa e Rubens Barrichello Então, vamos lá, vamos esperar baixar Tá, bora ver então É, temporada do campeonato, temporada pró, corrida rápida Ah, vamos ver esse temporada do campeonato aqui, deve ser o modo história do jogo Ó, vamos escolher um piloto agora, ó O Fórmula 1 é um esporte muito rico, né, véi, eu não conheço nenhum desses caras Conheço o Felipe Massa e o Fernando Alonso, os brasileiros, mas vamos lá, vou com o Felipe Massa Olha lá a carona dele, ó O Felipe Massa Raiz era aquele lá que tinha tomado uma mola na cara lá e ficou carichado Esse aqui é o Felipe Massa Nutella, cara toda certinha Nada a ver, tinha que estar o Felipe Massa Raiz aqui Fácil, médio, especialista, lenda Não, não, vamos no fácil aí, né, véi Caralho, que carregamento demorado, véi, já tá aqui faz dois minutos Aí, carregou Bora ver o Felipe Massa em ação Corregamento completo Não é nem carregamento, é corregamento Ah, tá chovendo, eu vou meter um pneu de chuva aqui, né Tá porra Não, esse aqui é o R, tô dando o R, meu Deus do céu Aí, aí Não dá pra controlar o carro Ah, tá, dá assim O que aconteceu? Acabou? Acabou a corrida? Acho que foi o treino Vamos lá, hein Agora vai Ah, não, tô dando o R de novo Pera, tem alguma coisa errada Vou ter que botar no teclado aqui, porque Nossa, tem muito comando, véi Meu Deus, véi Não sabia que o Felipe Massa fazia tanta coisa assim Meu Deus, tô derrapando, véi Caralho Pera, porra Meu Deus, véi Vamos botar na primeira pessoa aqui, ó Agora eu sou o Felipe Massa em pessoa, véi Olha aí Ah, fudeu Ah, só tem eu na pista, véi Os caras não terminaram lá, eu tô sozinho Ó o careca, o careca tá dando bronca em mim, véi Ó lá, véi Mãe desumilde esse careca aí Fiquei em vinte Vigésimo Vintésimo É culpa do pneu, culpa do pneu Eu tinha que estar com o pneu macio Desgraça Volta aqui De novo eu tô em vigésimo, ó Vida triste, cara Não, de um eu tenho que ganhar, véi Não é possível, véi Alguém eu tenho que passar Pelo amor de Deus, Felipe Massa Vamos lá Meu Deus do céu, caguei na rola Beleza, dessa vez pelo menos eu cheguei na linha de chegada Eu não saí da pista, pelo menos Olha lá, de novo o careca vai me xingar, véi Meu Deus, véi Esse careca só me xinga, véi Olha lá, o Felipe Massa tá puto Tá balançando a cabeça Sai daqui, brother Sai daqui, mano Tô dando ré Eu tô dando ré de novo Caralho Vai, Felipinho Felipe Massa do Brasil Não consegue fazer a curva Pariu, desgraça Essa curva aqui é a venenosa, hein Ela é conhecida como a venenosa É, brother A gente vai ter que te expulsar aqui da Mercedes, né Não tá dando Você só faz cagada Pelo amor de Deus, Felipe Porra Vamos tentar a próxima corrida, véi É essa pista O problema é essa pista Certeza O problema é a pista, cara Aí, agora sim, ó Tô começando junto com todo mundo Agora faz sentido essa porra Tá porra, todo mundo freou Ah, acho que eu entendi Acho que eu entendi Tem que frear bem antes de chegar na curva Não é em cima da curva do Otávio Aí, ó Aqui eu já começo a dar aquela Aí, ó Com o tempo a gente pega o jeito, né, véi Aqui é Felipe Massa do Brasil Que eu sei que ele é andar na grama, ó Será que o Fórmula 1 de verdade é assim também? Quem que acompanha o Fórmula 1 também, né, véi Meu Deus Ou você é rico ou você é louco Caralho, véi Esse esporte é muito complexo, cara Você não pode nem cortar caminho pela grama Onde já se viu É, pelo visto eu vou terminar em sétimo, ó Tá bom Tá bom demais Pra quem terminar em vigésimo toda hora Sétimo é uma maravilha, véi Passei, ó Já tô em sexto já, hein Só mais cinco Que a gente já guia a taça pro Brasil, hein Vamo lá, Felipe Caralho, esse carrinho aqui tá fraco, hein, Felipe Porra Tô fazendo o possível aqui Mas não tá dando, véi É, vai acabar Fiquei em sexto mesmo, hein Que dê, não vai acabar, não Caralho, quantas voltas? Quinze voltas, véi Não é possível Quinze voltas, véi Quem que joga isso aqui? Dá pra ficar em primeiro, então Pô, meu Deus Vai não dar mais, ó Pô, vai Ah, o cara já caiu Já fudeu o carro dele ali, ó Tô em quinto já Mano, se tem uma coisa que esse Felipe é Massa, né, véi Cara, é massa Tá, vamo lá Faz cinco voltas já, hein Falta só dez Vai, maluco Ah, o cara aqui, véi O cara tá agredindo Que agressividade, cara Pega leve nas ultrapassagens A gente não está afim de receber uma polição Como assim, véi O cara que foi agressivo Ele regaçou meu carro Esse Ricardo, filha da puta Cadê o Galvão Bueno Narrando isso aqui, véi Qual que é o sentido de viver No Fórmula 1 Sem o Galvão Bueno Narrando Né, 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 né Vem cá, Pérez Vem cá, su safado Regaçou seu carro, hein Cara, que curva fodida é essa, véi É, deu minha hora, hein Vou ter que entrar no pitstop agora Porque esses pneus aqui Estão só o carequinho Vamo lá, rapaziada Troca isso aí Troca isso aí Que tá foda Nossa, eu caí pra doze, véi Pra doze, meu Quem não sabe como é que fala A posição doze Não é décimo de segundo É doze, né Décimo primeiro lugar Você assumiu a décima primeira posição Décimo primeiro O cara tá louco, véi Todo mundo sabe o que é onze, meu Caralho, esse pneu aqui é diferente, véi Caralho Estamos na volta a dez já, hein Porra Uau Diversão E agora, hein Chegou a hora, hein Pera, chegou a sua hora, hein Chegou a sua hora de conhecer o campeão Para de correr, véi O carro dele podia explodir, né, véi Valeu, brother Os outros caras tão lá na casa do caralho, véi Que não dá nem pra ver no mapa, véi Falta três, hein Vamo lá Vamo trocar o pneu, não, véi Quando ficar vermelho, eu troco, véi Tá amarelo, tá bom Tá amarelo, tá funcionando Os oficiais da prova estão mostrando uma bandeira preta pra você Bandeira preta por direção perigosa Fim de corrida pra gente Que? Meu Deus, eu tô tipo 30 minutos aqui correndo, véi Tô no lap 14 já E o cara ergue uma bandeira preta pra mim, véi Por que ele enfia a bandeira preta no cu dele, véi Nossa, olha o tanto de aviso que eu tomei Aviso, 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 aviso Ah, então foi isso aí, né A gameplay de Fórmula 1 2015 de graça Na verdade foi uma gameplay de Felipe Massa Isso aí, gameplay de Felipe Massa Deixa o like, eu acho, se você quiser Se você não quiser, não precisa Mas se você quiser, valeu Se inscreve e ativa o sino aí, né Vai que o sino começa a mandar notificação Se começar a mandar, beleza Se não começar, paciência Se inscreve nesse canal aqui Comente algum jogo pra eu fazer, tá ligado? Vai aí, comenta algum jogo pra eu jogar Porque tá começando aqui Eu espero que dê certo Se não der, paciência Se der, foda Então, é isso aí Falou E é nóis